5 e 6, meu Deus, mano, já almocei, aliás, é, já almocei, já tomei café, tô te acabo com a franja, tá bom, peraí, meu amigo falou que eu chegar, mano, já faz 2, 3 dias que ele não veio ao trabalho, mano, peraí, eu vou ver que horas é, ele falou que vai chegar 5 e 10, sei lá, não sei, é, acho que eu vou lá pra falar, pra ver se ele tá vendo, cara, você tá se atrasado pra caramba, meu Deus, meu Deus, já tem 3 dias, você tá fazendo o que? Ah, você naquele dia recebeu mensagem, você me mandou mensagem que você tava indo pro Estados Unidos, não, 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 não Hoje tem uma... Oi? Agora? Não, pode ser que... Já que eu sei, eu vou afastar a vida. Ah, que bonito! Mano! Tem que ouvir aqui. Tá, acho que... É, uma coisa também... Que... Sei lá, por enquanto ele tem uma emergência. Não sei. Esperar. Opa, peraí, tá no computador bem aqui. Ih, uma emergência. Vamos arranjar? Já. Bora lá? Bora. Você já viu... Para, para cá de... Para. Vou pegar um negócio aqui. Tá. Pepe de... Pepe de... Cai, cai. Cai, cai. Cai, cai. Ai, 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 ai. É aquela piada que o meu amigo me falou, tá doido. Tá cara, hoje meu chefe falou que eu tô de férias, eu tô de favor hoje. Só você que tem trabalho, porque você é a sua primeira vez de trabalho, tá? É, tá. É aquilo, é um pouco. Sei lá, mãe, é só um bom interesse, um pouco. Ah, vem pra cá. Tá doido. Tá, é, então, valeu. Bom trabalho aí, tá bom? Com sorte. Ó, se você se assustar um cara com os mortos, assim, sabe? Porque, ó. É, vai ter bem saindo o celular, vai chegar assim, tá? Então, então, olha, pare de vomitar, não vomita. Bora logo. Valeu. Tá. Vamos pesquisar aqui, ver qual que é o mais... É, vou ter que pesquisar o que que tem pra eu fazer hoje. Vou pegar meu telefone aqui. Chefe, eu queria saber aonde eu posso ir pra eu dar uma investigada. Tá bom. É, tá bom. É... Agora? Tá bom. Tchau. Pronto, já estou aqui como... Não aconteceu um acidente aqui, mas... Não aconteceu um acidente. Então. É, só tá um pouquinho... Uma mola de carro, né? Só uma safana. Tá bom. Primeiramente, teve um acidente de carro. E essa mola saiu. Algumas peças devem estar por aqui. Vou levar isso comigo. É que eu preciso de alguma coisa. Caraca. O que é isso? Achei muita coisa roubada. Muita coisa. Vou ter que ligar pro meu amigo. Amigo. Vem aqui, fazendo favor. Eu sei que você está de folga. Achei um negócio aqui. Vem rápido. Ah, quer saber, amigo? Não vem, não. Porque já que você está de folga, vai que você... Quer sair com a sua namorada? Beleza. Tchau. Eu tenho que saber primeiro... Tem drogas. Tem drogas. Vou ter que ligar pro meu amigo. Será que foi aquele menino que acabou de sair botando uma sacola aqui? Amigo. Peraí, deixa eu digitar um dele. Amigo. Por favor, vem cá. Só escuta. Tem um menino aí, de blusa vermelha, do Flamengo, querendo... Ele está cheio de... Pegou uma sacola e botou aqui, onde estão as coisas roubadas. Prende ele aí, pelo meu favor. Foi um pessoal bonito. E... O dia acabou bem. Eu fiz um bom trabalho, né? Só que tinha que ser eu que tinha que ter prendido o meu amigo. O esse caderno. É, mas pelo menos... Uma missão completa. Ai, ai.